Passou entrando em novembro e se preparando aí para o Natal. Como em toda casa tem um Papai Noel, tem que se preparar nesse final de ano para dar o presente para a família, né, Eduardo? Vai ter a promoção do mês de novembro. Nós vamos começar com o Gol, 8 válvulas e 16 válvulas. Continuamos com o preço de fábrica. Continua com o preço... Presta atenção, você comprova o preço de fábrica. Exatamente. Tá. Ok? O segundo, para ti, continua preço de fábrica. Presta bem atenção, é preço de fábrica. Você vem aqui, ele comprou para você o preço de fábrica e é o que você vai pagar. Exatamente. O que mais? Agora, a novidade para o mês de novembro, Saveiro. Saveiro. A preço de fábrica. Também a preço de fábrica. A preço de fábrica. Tá virando quase uma fábrica, senhor Danassu. Exatamente. Preço de fábrica. Mais um para você. Mais um. Quanto e Santana, descontos especiais. Descontos especiais. Quer dizer, a gente tem Gol, tem Paraty, tem Saveiro a preço de fábrica. Mais Santana e Santana e quanto? Quanto? Com descontos especiais. E mais, uma taxa de quanto? Tudo isso, R$ 1,59 em 24 meses. Olha, você quer mais? Você vai ser o Papai Noel da sua família assim. Ah, se vai! Agora, seminovos, o que tem de seminovos aqui, não é brincadeira, são carros revisados e com garantia, né? Com garantia. Mais de 80 ofertas. Eu só separei duas ofertas. Só para dar exemplo para você. Para dar exemplo, mas tem toda a linha, toda a marca. Você pode escolher. Agora, um detalhe importante é o seguinte, você pode trazer o seminovo com parte de pagamento tanto no zero quilômetro como no seminovo, certo? Tranquilamente. Não tem problema. Fazer uma troca com troco, normal. Isso aí a gente faz a... A reveria, assim. A reveria. Fica à vontade. Fica à vontade. Então vamos dar exemplo de preço, começando com esse Scorch Hobby. É um Scorch Hobby, R$ 95, você vai dar uma entrada de R$ 1.700,00. Certo. E vai fazer 36 parcelas de R$ 260,00. 36 de R$ 260,00. Tem mais, esse é um Pointer. É um Pointer CLI 1.896. Você vai dar uma entrada de R$ 2.180,00. Certo. E vai fazer 36 parcelas de R$ 333,00. R$ 333,00 por mês. E tem muitos outros, todas as marcas seminovas. O Sr. Arnaçu está te esperando. De segunda a sexta, das 8h às 18h30. No sábado, das 8h30 às 18h. Domingo, das 10h às 17h. Rua do Tesouro, R$ 730,00 final. Da Francisco Morato, pertinho do Largo do Taboão da Serra. E o telefone novo. Atenção, o telefone novo. 47870411. 47870411. Sr. Arnaçu, vem aqui que você vai fazer negócio nesse final de semana, certo? Ok. Não perca.